Música 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 Beleza pessoal Hoje estamos aqui na Arena Hoje é dia da final É na Arena, Arena do Grêmio E nós, como na semana passada No domingo, né Estivemos no Gera panfleteando Os Flyers do Projeto Hoje é na Arena Para chamar esse público todo gaúcho Gremistas e colorados Então é a vez de Completear aqui na Arena E já estamos aqui, está bonito isso aqui A Gremistara está chegando Eles estão de 100% Estão bem felizes aqui E o negócio hoje aqui vai ser bonito Estádio de futebol é tudo de bom Ó, dá uma olhada aqui Damos uma olhada Eu amo de novo Amo de novo e veio pra cá E... Ah, tudo de novo Ah, tudo de novo Beleza, pura Beleza Estamos aqui na Arena do Grêmio Grenal é a final Dá-lhe, Grêmio Dá-lhe, Grêmio Não Não, não, não Não, não, não Vou cantar a pedra O sino é o aparelho Vocês tem técnico Nós não Bom Beleza? Nunca quis dizer nada Grenal é Grenal Não existe favoritismo Mas hoje na casa do Grêmio Existe um pequeno favoritismo Por termos na nossa casa Por isso E eu quero sair daqui com a vitória Sabe por quê? Porque no domingo, 8 horas da noite sairemos de caravana rumo a Assunção no Paraguai Para o jogo da Libertadores Ah, legal Vai para o canal O pessoal vai ficar sabendo Obrigada Dá um abraço para os gremistas lá no canal Que isso vai para o canal Manda um recado para eles aí A igreja está da A A gente não se entrega jamais E a Assunção Vocês vão para a Assunção Fala aí Com certeza Vamos estar lá em Assunção Terça-feira dia 23 Caravana, caravana Caravana do Grêmio Saindo mesmo Saindo aqui de Porto Alegre Pegando o pessoal em Itabaí Lagiado rumo a Assunção, Paraguai Boa sorte em tirar para vocês Boa viagem Boa viagem Dali Grêmio Dali Alguém em Dali Alguém em Dali A nossa chance Te vemos no domingo Hoje é de vocês Tchau tchau Um abração Agora vamos fazer um bom jogo Agora vamos fazer aqui pessoal Uma panorâmica aqui Para pegar todo esse movimento bonito que está aqui Esse aqui está show de bola Está bonito de ver Loco Um abraço 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 Olha o que você faz lá, mano. Dá um flyer pra ele ali, mano! Dá um flyer pra ele lá. Vamos fazer um canal do Youtube Seguir essa câmera Deixa eu fazer a tomada aqui Seguir a câmera Agora vai Qual é o teu nome? Alcindo 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 O gremista aqui ó pessoal Tá dizendo que é 5 meu 5 Está aí louco Está aí louco O que é que ele bebeu? O que é que ele bebeu? O que é que ele bebeu? Mas tudo bem Tá valendo Então vem cá Vem cá De onde tu é? De onde tu ia falar lá pro pessoal É de Santa Catarina Santa Catarina Vai eu correr de novo 5 a 0 De novo De novo O teu nome Alcindo 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 de Santa Catarina Tá aqui com a família Cisão Como é que tu veio? E essa mão vai ficar famosa Vai dar 5 a 0 Alemão Vamos tu veio Excursão Excursão Beleza Beleza E viemos prestigiar o show da arena Valeu Um abraço ao cinto A torcida minha está chegando pessoal Ó Bom jogo aí É Música O que é isso? 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 O que é isso?